Música Agora eu vou clarear um pouco mais para sobressair desse lado aqui, ó Música Então eu tenho aqui, ele está andando, ó Música Um movimento que está Muitos espaços aí Parte de baixo ali dele Do pé Pontinho preto ali Para sonorizar ali o sapato O chinelo Passado nele ali Uma sombra Que essa sombra pode ser meio Amortada pelo meu chininho Música 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 Vou aumentar o shortinho dele aqui, ó Na base eu vou colocar Luz depois E aí Eu vou Colocar A vara de pescar Aqui, ó Música O outro lado da frente, vamos lá Um pouco de A vida pincel Com Um pouquinho de magenta Música Temos aí Um pouquinho aqui Música Com a luz aqui Música Música Também uma claridade Nesse Música Mais luz Nesse chão Do lado de lado Do barco Amarelo Mais amarelo Música 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 Um pouco mais de amarelo Aqui Você vai ver Ele vai enriquecendo, né Vai transformando Um pouco mais de Azul Música 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 Música